Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bancadão, bancadão, bancadão Can I get to your soul? Can you get to my thoughts? Can you promise me won't let go? All the things that I need, all the things that you need You can make it feel so real Cause you can't deny, you don't want one When I touch your body, I feel I'm losing control Cause you can't deny, you don't want one When I see you baby, I just don't wanna go Can I stop breaking my heart? I don't wanna be another one When I see you baby, I just don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go When I see you baby, I just don't wanna go I don't wanna go I don't wanna go Acesse nosso canal no Youtube Bancadão TransaSol A maior referência em reggae remix do Brasil Bancadão TransaSol Acesse nosso canal no Youtube Bancadão TransaSol Bancadão TransaSol Bancadão TransaSol Bancadão TransaSol Bancadão TransaSol A maior referência em reggae remix do Brasil Bancadão Transação 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 Acesse nosso canal no Youtube Bancadão Transação A maior referência em reggae e remix do Brasil. Crença, som, crença, som E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens Se tu és um arque que Deus desenhou Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Quando eu te beijo me sinto nas nuvens E tu és um arque que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, 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 coladinho Acesse nosso canal no Youtube Pancadão TransaSol A maior referência em reggae remix do Brasil Tentando, a braba o bailão começou Eu te cantinho, ela me chamou pro percorro Safada, vai passando a mão abaixo Me mamar, me mamar, me mamar Até onde arranhar Pancadão TransaSol 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 A cabelada, eu pego, eu vou Tentando, a braba o bailão começou Eu te cantinho, ela me chamou pro percorro Renda, atualização Pancadão TransaSol A sequência que todo mundo gosta de dançar Renda, atualização Pancadão TransaSol A cabelada, eu pego, eu vou Tentando, a braba o bailão começou Eu te cantinho, ela me chamou pro percorro Safada, vai passando a mão abaixo Me mamar, me mamar Me mamar, me mamar Até onde arranhar Vai, senta, relaxa com esse sorriso Como te vai, senta, relaxa com esse sorriso Vai, senta, relaxa com esse sorriso Como te vai, senta, relaxa com esse sorriso Que você não tenha... Eu tô passando a mão abaixo Eu tô passando a mão abaixo E eu tô passando a mão abaixo Somborização, cartão, transação Me dá o cu, ei, você Me dá o cu, olha o suíço Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Ei, você, me dá o cu, pra tomar Me dá o cu, pra tomar Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Puxando o salinho Tóizinho, rápido Me dá o cu, me dá o cu, me dá o cu Eu não sei o que estar acontecendo Para agir assim Tão indiferente Não tá nem aí pra bem Me diz o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Eu não sei o que é deitado com você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.